E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um PodBet, o podcast mais arretado das apostas esportivas. E hoje eu estou aqui com o brabo dos cartões, Heitor Escócia. Seja muito bem-vindo, cara. Tamo junto, Sérgio. É um prazer estar aqui no seu podcast. Eu me chamo Heitor, sou do Mossoró, tenho 22 anos. Show de bola. Você é casado ou solteiro? Não, solteiro. Massa, cara. Antes da gente começar aqui o nosso bate-papo, né? Falar sobre os nossos patrocinadores aí, que a 188Bet tem 100% de bônus até 200 reais no seu primeiro depósito. Pix no depósito, Pix no saque também. QR Code aqui no canto da tela para que você possa abrir sua conta. Tem a UpCambion Online, AstroPay, uma das melhores taxas do mercado. É só entrar em contato com o Maico da UpCambion. E também, Casa do Aposteador, seu site de conteúdo, artigos, notícias sobre apostas esportivas. Acessa lá para você se manter informado em relação ao cenário das apostas esportivas em geral, beleza? Então, o Heitor é um cara que é de Mossoró, né? Tem quantos anos, Heitor, mesmo? 22. 22. O cara bem novo, né, cara? E você fazia o quê antes de entrar no mundo das apostas? Mas, para ser sincero, eu nunca trabalhei com nada antes sem ser com as apostas. Eu comecei muito cedo nesse mundo. Ainda estudava, né? É, ainda estudava quando eu comecei. Desde novo, eu tive uma influência pelo meu pai mesmo a estar nas apostas quando eu tinha, assim, 8, 9 anos. Ele me levava para a mesa de bar e falava, Heitor, está aqui 100 reais. Aposto 50 reais com fulano e 50 reais com cicrano, que a gente é vascaíno, né? Sim, sim, sim. Agora peça um gol. Não vá na vitória, não. A gente sabe que o vascaíno é ruim. Já apostava em handicap nessa época. É, já estava ali. No máximo, aceitei um empate ali. Aí, já comecei desde cedo, nunca fiz outra coisa, além das apostas, e ia estudar. Sim, chegou a fazer faculdade. Sim, cheguei a cursar medicina por um ano e farmácia também por um ano. Aí, abandonou. Isso aí eu vou contar mais lá para frente. É a história da Bolívia ali, tem a ver com o meu início nas apostas também. Show. Então, você como estudante, né, conheceu as apostas em que momento na sua vida? A partir de quantos anos? Hoje você tem 22. Hoje eu estou 22. Eu comecei a apostar mais assim com os 13, 14 anos em banca física, que lá no Nordeste desde cedo sempre foi bem forte as bancas físicas. Comecei a apostar nessa época. E como todo mundo, né, aquele apostador viciado, quebrando muito a banca. De tudo que você imaginar, eu já fiz. Fazendo múltipla. Múltipla. Era fumo toda semana. E acabou que chegou um momento que estava acabando com a minha vida. Perdi muito dinheiro nessa época, ali dos 13 até o 17. Vendi de celular para pagar dívida de jogo. Caramba. Já vi os caras aqui falando que fez empréstimo. Pronto, fiz também. Já vendi celular, vendi relógio. Para se manter apostando. Sim. E tentar recuperar também. Exatamente. A galera vai até me zoar, que eu vou falar aqui. Mas já vendi até presente de ex-namorada. Caramba. Eu estava com uma namorada na época, aí eu tinha um presente guardado de outro antigo e eu não podia usar, né? Sim. E eu estava devendo, tinha que pagar. Lá a gente acerta toda segunda. Sim, verdade. Final de semana. Rapaz, o que é que eu faço? Não tenho dinheiro, vou fazer o quê? Você aposta fiada a semana toda, né? Isso. Aí quando chega na segunda, tem que fazer o acerto. Se você ficou positivo, você ganha. Se ficou negativo, tem que arrumar o jeito de pagar. Exato. E os caras não querem saber se você não tem dinheiro ou não. E quando a gente tem o login, né? Tem esse acesso, a gente vai apostando ali muitas vezes o que não tem. Verdade. Chegava um momento, eu não ganhava nada. Não tinha salário, não trabalhava. Chegava um momento que eu estava apostando mil, dois mil na semana sem ter. E cria o hábito, né, cara? Às vezes você começa com pouco, com cem, com quinhentos. Aí você acostuma e você não quer voltar para o valor mais baixo. Isso, eu comecei com cinquenta reais. Quando eu comecei a ganhar, com pouco tempo eu estava apostando com quinhentos mil. E eu não tinha esse dinheiro para apostar. Só pelo vice, pelo hábito. E achar que ia dar certo, achando que tinha achado a mina de ouro. Você foi muito por influência também? De às vezes seus amigos próximos ali também estarem apostando esse valor? Ou foi uma coisa que foi sua mesmo e foi crescendo? Eu que fui influência dos meus amigos. Teve muito amigo meu que se lascou por minha causa nessa época. Hoje eles nem apostam mais, nem nada do tipo. Só eu que segui nesse caminho. Fui aprendendo ao longo desse tempo. Show, cara. E aí, como foi que você conseguiu sair dessa situação? Ali começou nos meus 17 anos. Eu comecei a estudar mais, pesquisar mais. Conheci os vídeos do QA na época. Comecei a acompanhar, comecei a aprender. Comecei a seguir alguns grupos também lucrativos. A partir daquele momento, eu comecei a ter lucro. Comecei a entender o que era uma gestão de banca. Eu não tinha isso. Disse, rapaz, eu vou começar a juntar meu dinheiro. Consequentemente, você saiu das bancas físicas também, né? Sim, saiu. Fui para o Beto 365 nesse momento. Falei, rapaz, todo dinheiro que eu pegar, eu vou depostar na 365. Todo. Vou fazer minha gestão, tentar ter meu lucro. E sempre, todo mês, tentar depostar. Nem que seja 50, 100, 200. Que é uma dica que eu dou para vocês, iniciantes, que estão começando, tem uma banca pequena ainda. Pronto, começa com sua banca pequena, faz sua gestão e tenta, todo mês, depostar algum valor que não vá faltar nada para você, né? Que não vá matar você esse valor. Um valor de 50, 100 reais, vá depostando, vá aumentando sua banca. Que aí você vai ficar satisfeito com sua unidade, né? Porque tem muito isso. A galera tem uma banca baixa, vai apostar de um real, dois. A galera não fica satisfeita com isso. Não anima, né? Você não vê a banca crescer também. Às vezes você acerta 10 apostas para ganhar 10 reais, por exemplo. E quando você já tem um stake maior, você vê subindo ali de 10 em 10, de 20 em 20, de 50 em 50. E se torna mais animador você fazer as apostas dessa forma, não é isso? Exato. Então foi a partir desse momento que eu vi as coisas mudarem. Comecei a aprender mais. E aos 18 anos eu fui fazer medicina na Bolívia. Por influência da minha mãe na época. Ela queria muito que eu fizesse medicina. Eu gostava também um pouco do curso. Eu falei, é, eu vou, vou tentar conciliar. E por que assim a Bolívia? Ela tem bolsa? Porque aqui no Brasil o medicina é muito caro. É 10 mil. Em média aí. Lá na Bolívia o custo é 750 reais. Caramba. É outra coisa. Com 2.500 reais você vive lá. Não é à toa que o que é que eu comecei a fazer lá na Bolívia? Eu pegava o dinheiro que eu recebia por mês, sempre tirava uma parte, juntava e colocava na banca. E eu ainda fiz uma loucura nesse tempo. Apesar de ter começado a andar no caminho certo, eu ainda acabei fazendo umas merdas ainda. O que é que eu fiz? O gênio aqui falou, rapaz, tá dando certo, não vai dar mais errado, tô seguindo a gestão, tá tudo ok. Isso você fazendo suas próprias apostas ou ainda seguindo outros? Nessa época eu comecei a estudar também pra fazer minhas próprias. Mas o que é que eu fazia? Eu seguia as minhas com um real. Com menos, né? Exato, com um real só. Tinha um stake acho que de 20, 30, fazer com um real. Às vezes com centavos. Só pra planilhar, só pra estudar, só pra validar. Eu acho que isso é importante também a gente ressaltar. Porque, cara, às vezes o cara paga um grupo e segue o grupo à risca, mas também faz suas apostas por fora. E essas apostas que faz por fora, com stake igual, né? E aí às vezes não adianta pagar o grupo, porque ele tá ganhando com o grupo e entregando com as apostas próprias, né? Pronto, por muito tempo eu fiz isso também. Fazia exatamente isso. Às vezes o grupo me dava 15, 20 unidades. Aí eu ia lá de noite no jogo, nada a ver. Procurava ali de madrugada, fazendo nada. E perdia tudo. Aí foi que eu comecei a melhorar nisso. E quando eu tava lá na Bolívia, aí veio essa loucura que eu comentei. Eu comecei a pegar o dinheiro da faculdade, não paguei a faculdade, pra botar na banca, pra aumentar a banca. Porque eu não tava satisfeito com minha unidade ainda. Um erro, a ganância, né? Sim. Não tava satisfeito, queria aumentar a minha unidade. E eu tava seguindo já nessa época os grupos, não tava fazendo mais minhas apostas, só com real. Eu falei, não, agora vai. E lá tem outro ponto. Lá os juros que se pagam pela faculdade é mínimo. Eu passei seis meses sem pagar a faculdade e eu paguei R$10,00 de juros. Por ter atrasado, né? Isso. Isso em boliviano, né? R$20,00. Então, praticamente nada de juros. Eu comecei a tirar o dinheiro da faculdade pra pôr na banca. Todos os meses. Todos os meses. Durante aí seis meses, paguei. Depois fiz isso mais durante seis meses. E pra minha sorte, né? Deu certo, porque eu segui os grupos certos e parei de fazer minhas apostas. Mas imagina a merda. Se eu recaio no vício novamente, faço as apostas, quebro a banca. Imagina a decepção que ia ser pra minha família, pros meus pais que estavam lá me custeando. Cara, você teve uma vivência negativa ali no início que se viu como base, né? Pra você não cometer aquele mesmo erro. Se você não tivesse passado por aquilo na banca física, talvez você não tivesse respeitado nesse momento. Essas apostas que você fazia, né? Exato. Foi muito importante ali. Foi um período que eu perdi muito, mas um período que eu aprendi. Vi que não dá pra ser lucrativo desse jeito. Não dá pra você querer ganhar, ganhar, ganhar. Tem que ter calma, tem que ter gestão. Se você ainda não tá pronto pra isso, siga um grupo. O que eu vejo muita galera... Ah, eu entendo de futebol, vou fazer minhas apostas, eu manjo. Não é assim. Você entende de futebol, não de aposta. Eu, por muito tempo, achei que eu entendia. Sim. Não, eu entendo de futebol, vou lucrar, não preciso seguir ninguém, não. E tomava fumo, fumo, fumo. Se fosse assim, todos os comentaristas que entendem muito de futebol seriam lucrativos, né? Mas tem que entender de mercado também. Pois é. Tem que entender de mais EV, tem que entender de longo prazo. Conhecer o mercado que tá apostando em as competições. Tudo isso é necessário, né? E você parou a faculdade nesse momento? Lá na Bolívia. Eu fiz dos 18 até os 19, na faculdade lá. Só que por problemas pessoais, não tava bem. Acabei decidindo voltar. Quando eu voltei... Já tava com a banca razoável pra fazer as apostas? É, razoável já. Disse, rapaz, vou focar, vou continuar seguindo os tips direitinho. E vou focar em estudar, pra eu também fazer minhas entradas. Porque eu sempre quis isso também. Ter minhas entradas não depender ali dos tips. Então, comecei a estudar a partir daquele momento. Eu comecei no campeonato argentino. Sim. E com um ano depois, apareceu outra oportunidade pra eu fazer medicina novamente. Só que na Argentina. Sim. Transferir meu curso pra lá. Aí eu falei, rapaz, eu vou. Eu pensei dos dois lados. Um lado era fazer medicina, podia transferir. Era um curso que, apesar de não ter dado certo lá na Bolívia, era um curso que eu gostava. E eu pensei mais pelo lado das apostas. Eu falei, rapaz, eu tô trabalhando no campeonato argentino. Eu estando lá, eu posso estar lá dentro. Posso ter informações. Verdade. Posso estar dentro do estádio, fazer um conteúdo bacana. Posso crescer ainda mais dessa forma. Sim, sim. Aí você passou um ano ali estudando o campeonato argentino, fazendo. Hoje você é especialista em cartões. Sim. Mas você fazia o quê? Que tipo de mercado naquela época? É, anda e handicap asiático. Aí você abandonou depois o campeonato argentino. Foi. Nessa época que eu fui pra Argentina, eu passei só um mês lá. Sim. Porque com um mês eu recebo uma ligação, que meu pai tava com câncer. O estágio dele já era bem grave. Não tinha volta. Era só tratar pra fazer com que ele conseguisse viver mais um pouco. Então, na mesma hora eu decidi, não, desisto de tudo. Vou voltar. Vou ficar com ele. Eu sempre fui muito próximo ao meu pai. E a partir desse momento eu voltei pro Brasil. Fiquei um pouco tempo também fora das apostas nesse meu tempo. Isso foi em 2020. Não tinha cabeça, né, cara, pra fazer a apostas. Eu passava o dia todo com ele, manhã, tarde, noite. Por um momento eu tentei conciliar também, só que foi um momento até que eu comecei a perder. Sim. Eu tava seguindo os grupos, fazia umas entradas ali por conta própria, mas eu tava perdendo. Por quê? O grupo mandava dez e eu pegava três. As minhas... Eu tinha cinco jogos ali e eu só assistia um. Então, eu só dependia de um pra ter um resultado. Então, foi um momento ruim ali. Eu também não tinha cabeça. Depois ele ficou internado um tempo. Eu fiquei com ele todo um mês no hospital. Então, foi um período ali bem difícil pra mim, que eu me afastei bastante das apostas. Sim. Até que ele veio a falecer. E disse, rapaz, agora eu tô com mais tempo. Tô triste ainda, né, tô de luto, mas é o que eu quero pra minha vida, isso, as apostas. Eu tenho que voltar a estudar, tenho que voltar a focar. Com um mês depois, meu padrasto veio a falecer também. Aí foi um baque muito grande pra mim nessa época. Apareceu muitas coisas na minha vida, muitas responsabilidades que... Eu não tava preparado pra aquele momento. Assumir ali um compromisso com a família, né? Cuidar da minha mãe, da minha irmã. Ser o homem da casa, né? Exato. Minha irmã mais nova, que tinha sete anos na época. Então, assumir aquele papel de pai pra ela, né? Então, foi uma época bem difícil pra mim. Que, por muitas vezes, eu não sabia o que fazer, novo ainda. Foi um tempo difícil ali. Um tempo que eu tive umas recaídas, cheguei a ficar... Entrar até em depressão nessa época. Foi na época até que eu engordei bastante. Não que eu esteja magro hoje, que eu tô gordo ainda. Mas foi a época que eu engordei ainda mais, fiquei bem mal. E passei mais um tempo longe das apostas. Até que veio 2021. Eu falei, rapaz, eu tenho que voltar. E nessa época foi quando a gente começou a construção da casa. Sim. Lá em casa e tal. Como ele tinha falecido, vamos construir uma casa, eu e minha mãe, pra gente morar. Aí, nesse tempo que tava em construção, minha mãe foi morar na minha avó. Lá eu não tinha espaço pra ficar. Então, eu tive que alugar um apartamento. Morar só durante um tempo. Só que aí foi o pior. Porque eu acabei ficando mais só, me sentindo mais sozinho. E não tinha força, muitas vezes, pra fazer nada. Não tinha força pra levantar, pra estudar, pra analisar um jogo. Pra estudar, seja na faculdade, que eu ainda tava fazendo na época. Que eu tinha transferido pra cá, farmácia. Ou pra estudar um jogo. Enfim, tava um momento complicado. Até que veio aquele choque de realidade. Sim. Ou eu passo o resto da vida sofrendo e acabo com minha vida. Ou eu mudo e faço isso acontecer. E foi aí que eu voltei a trabalhar, voltei a estudar jogos, voltei a tipar realmente. Nessa época, eu não trabalhava só com cartões. Eu tava trabalhando no europeu e trabalhava também no mercado de cartões. A especialização no mercado de cartões veio com o tempo. Que foi com o quê? Passando alguns meses, eu percebi que meus resultados, se eu pegasse só o mercado de cartões, tava bem melhor. Sim. Em termos de ROI, em termos de lucratividade, tudo. Disse, rapaz, quer saber, eu vou tirar aqui o que eu não tô bem, vou continuar estudando. Porque naquele momento eu não pensava em especializar somente em cartões. Vou tirar aqui o que eu não tô bem e vou focar somente em cartões. E aqui eu continuo estudando. Se eu conseguir desenvolver, melhorar aqui, eu volto a trabalhar nesse mercado também. Só que aí acabou que meus resultados em cartões melhoraram ainda mais. Quando você passou a focar 100%? Isso. Eu falei, rapaz, é aqui. É aqui. Aí lancei, eitou o tipo cheio de cartões. Comecei a divulgar. Comecei a trabalhar somente nesse mercado. Tava empolgado em fazer acontecer. Ninguém me conhecia ainda, mas vou fazer acontecer, vou ficar conhecido, vou fazer meu nome, vou ter resultados, entregar resultados pra galera. Aí veio outro baque nessa época, que foi um roubo que eu tive. Um golpe, na verdade. Sim. Um dos meus melhores amigos na época. Não vou citar nomes, né? Mas é um cara que tá no meio das apostas, que tem até grupo hoje. Um pouco conhecido. E na época ele não tinha nada. Ele tava até desempregado. E eu comprava algumas contas a ele. Eu disse, rapaz, eu vou lhe ajudar. Eu vou botar uma banca aqui pra você. Você vai administrar pra mim. Você vai ter um salário. E eu vou dividir uns lucros com você. Acabou que ele me roubou boa parte desse dinheiro. Em torno ali de 10 mil. Fiquei, porra, bicho. Pode falar? Uma pessoa que você confiou, né? Isso. Eu falei, pô, bicho, foda. Fiquei decepcionado, fiquei desmotivado. Eu falei, ah, mas não... Tá bom. Segue. Isso daí vai vir muito mais. Deus sabe o que faz. E segui. Aí foi que eu continuei focado. Foquei em esquecer isso, né? Deixar isso pra lá e focar no meu trabalho. E foi aí que as coisas começaram a acontecer mais ainda. Que veio até a criação de um trabalho que eu tenho com mais dois sócios, que é o Signum Disbug. Sim, eu vi. Tem no seu perfil, né? Sim, sim. Inclusive, quem vier aqui pelo PodBet, pode falar lá que veio pelo PodBet, que vai ter um descontinho, beleza? Show de bola. O que é... O Disbug é quando a conta tá bugada, né? Aí o cara vai lá... O que seria essa conta bugada? Pra quem tá chegando agora nas apostas esportivas, né? É quando, normalmente, um grupo... Sim. Tem muitas pessoas que seguem esses grupos maiores ou um mercado de baixa liquidez, que não necessariamente tem que ter muitas pessoas no grupo. Manda uma entrada e dá caderneta. Você tenta fazer a aposta, só que não consegue. Carrega, carrega, carrega. Não sai dali, né? Isso, exatamente. Aí, e normalmente, agora, praticamente todas as contas novas estão vindo já com bug. Então, hoje em dia tem muito cliente que manda conta, só cria e já manda pra gente. Sim. Já pra gente tá tirando o bug. Aí, não aparece isso mais? Não, aparece depois de um tempo. Sim. Não tem como dizer quanto tempo vai ficar sem voltar o bug. Mas tem conta que dura uma semana, tem conta que dura duas, tem conta que dura meses. Normalmente, quem tá sempre desbugando conta é a galera que tá sempre limitando conta também. Então, são pessoas que em uma, duas semanas limitam a conta. Normalmente, as contas limitam antes do bug voltar. Sim, isso depende muito do mercado, né? Que a pessoa posta. Sim, sim, também. E quanto é pra desbugar uma conta? 99. Quem vier pelo PodBet vai ficar mais barato lá. Boa. Então, é só entrar lá. Eu vou deixar no final do PodBet, vai ter o link da descrição aqui, pra acessar o Instagram do Heitor Escócio. E você vai ver lá o link também do Cianondesbug, né? Isso, Simon. Simon, pronto. É isso aí, cara. Você comentando sobre sua história, me chamou a atenção em dois pontos. Primeiro, quando você tava na fase ruim, né? Que você deixou as apostas um pouco de lado. Porque você não tava se sentindo bem, né? Você não tava com a cabeça muito boa. E é uma parada que eu recomendo muito pra turma, porque às vezes a gente tá muito estressado, às vezes a gente tá muito ansioso. E os problemas pessoais são vários, né? Às vezes não é só um familiar doente, mas um golpe que a gente toma também, como você tomou. Estresse, imprevistos que acontecem. E o cara acaba descontando nas apostas, cara. Isso. Infelizmente, acaba descontando nas apostas. Perde a cabeça, toma um head, deixa isso lhe afetar. Você já tá mal por fatores externos. Quando desce um head ali, você toma um head no último minuto, aí sua cabeça explode ainda mais. Às vezes você perde a cabeça, faz merda, foge da sua gestão. Se você tem um grupo, você pode até estar enviando entradas ali que normalmente nem tem valor. E além de estar prejudicando sua banca, prejudica de outras pessoas também. Então a gente tem que ter muita responsabilidade, tanto com nossa banca, quanto com a banca dos clientes. Verdade. Então se você tá passando por um momento difícil, né? Deixa as apostas um pouco de lado. Tem gente que consegue lidar, mas é difícil, né? Conseguir alguém que realmente saiba lidar tranquilamente com isso. evita porque realmente você talvez não esteja se dando bem nas apostas por conta disso. E aí coloca a culpa nas apostas, né? Que as apostas não dão dinheiro. Ah, as apostas não dão dinheiro, as apostas não quebraram. É o que a gente mais escuta por aí, né? Verdade. Gente que não faz nada certo e depois quebra e que culpa é das apostas. Exatamente. E outro ponto que chamou atenção também em relação à sua história foi a sua planilha, né? Você identificou ali que era lucrativo em cartões. Mas por que você foi atrás dos cartões no início, antes disso? Antes de você entender que você era consistente nesse mercado? Porque é um mercado novo. É um mercado que quase poucas pessoas ali não apostam. E por que você foi dar os seus primeiros passos por lá? Na verdade, eu, quando eu apostava, eu apostava em goals, headcap e cartões. Que era um mercado já que eu gostava, me simpatizava, curtia, analisava, gostava e conseguia encontrar bastante valor, pelo menos dentro da minha metodologia. Sim. E com o tempo, né? Vendo os resultados, estudei mais a fundo a planilha, que é algo que eu sempre faço e gosto de aconselhar as pessoas a fazer, a sempre estudar a sua planilha. A planilha vai ser a melhor amiga do tipster. Com certeza. A partir dela você consegue identificar onde você ganha, onde você perde. E às vezes o cara fica com a impressão de que ganha. Só que na verdade ele perde. Exatamente. Às vezes você acha que você está bem no mercado, que você está sendo lucrativo, mas não, você está lá perdendo. Você só vai ver isso quando você estudar a fundo. E essa falsa impressão vem, às vezes, da taxa de acerto que o cara tem, só que não compara em relação às odds. Ou então de uma sequência que ele tem nas últimas apostas que ele faz, né? Aí fica com essa impressão. E a planilha você consegue identificar isso. E você hoje, apostando em cartões, você busca o que nos cartões? É over cartões, under, handicap de cartões? O mercado que eu mais gosto é handicap de cartões. Que é na Europa, né? O que está rolando agora é Brasil, Chile, que não dá para trabalhar tanto devido à liquidez na Betano. Sim. Mas nos meus mercados principais, que é na Europa, eu gosto bastante de trabalhar em handicap de cartões. É onde eu consigo encontrar bastante valor. Às vezes eu pego linhas ali que na minha precificação está de duas, três erradas. Já teve entrada para eu mandar ali mais um e-mail e a linha fechada em NB. E não pela liquidez. Porque eu mando no grupo e não dropa, tranquilo. Solto no free e não dropa, tranquilo. Às vezes solto na tipx chat e não dropa, tranquilo. Mas com o tempo, o mercado vai ajustando, percebe que errou ali e vai ajustando as linhas e as odds. Massa, cara. E aí esse handicap de cartões você faz pré-jogo, não é isso? Isso. E como é que você faz essa análise para poder identificar que uma aposta é boa para você apostar em handicap de cartões? Tem a base estatística, a do árbitro e a dos times, a forma do time jogar, se o time ali é favorito, se o outro é a zebra, como aquele time joga, se é um time de posse de bola, se é um time de contra-ataque. Pronto. Se você vai jogar contra aquele time que tem laterais fracos, na verdade, e o outro time é muito forte no contra-ataque. Isso já é um ponto. Porque contra-ataque normalmente é amarelo. Pelo menos na Europa, no Brasil não, porque os árbitros aqui não tem padrão nenhum. Mas na Europa é diferente, né? Então, eu pego muito ali a leitura de jogo com as estatísticas. Sim. Tem algum site específico que você utiliza, assim, que é gratuito ou pago? Eu utilizo o do La Casa, do professor. Ah, sim, o sistema de probabilidades, né? Tem lá as opções de cartões que te ajudam nas análises. E na leitura de jogo, o que é que você presta atenção, assim, para você apostar ao vivo? Você já vai com a projeção do pré, você se adapta ao live? No ao vivo, eu trabalho com over ou under, que é o que abre na 365. Não abre headcap lá. Pelo menos não até o momento. E eu levo minha análise pré, já definida, porque eu quero trabalhar nesse jogo. Se o jogo estiver conduzendo com o que eu espero, estiver da forma que eu espero, eu faço a entrada. Se não, a gente deixa para lá. Porque muitas vezes, um exemplo, o jogo está 2, 3 a 0, às vezes o jogo pode estar até pegado. Mas se o jogo está 3 a 0, a tendência é esfriar. Sim. Porque o momento que sai mais cartões numa partida é os 20 minutos finais. Sim. Porém, vai depender muito do placar do jogo, de como o jogo esteja. Se o jogo estiver frio, estiver ganho, os 20 minutos finais vai ser uma tendência a under. Então, nesse sentido, é como se fosse, é parecido com o mercado de escanteios, né? Porque o mercado de escanteios, o jogo precisa estar quente também, né? Para poder apostar e sair muitos cantos. Então, assim, jogos de Copa, por exemplo, são jogos bons para apostar em cartões? Segundo jogo. Primeiro é horrível. Primeiro jogo é padrão. Os 20 minutos finais, os times vão sentar em cima do restado e esfriar. Sim. E segundo jogo depende muito também do placar. Mas tende a ser melhor, porque no segundo jogo, se tiver um time que está sendo eliminado, ele vai com tudo para cima. Enquanto o outro vai fazer bastante cera, além dos contra-ataques, o outro vai estar ali com tudo, vai estar apilhado. Com uma pegada mais forte nas entradas. E aí propicia para sair mais cartões. Se você for citar um exemplo, por exemplo, desses jogos. Não sei se você trabalhou cartões na Copa do Brasil. Teve Santos e Corinthians, Flamengo e Atlético Mineiro, Ceará e Fortaleza, Goiás e... Eu trabalhei em todos ontem. Todos. Teve um jogo que saiu mais cartões que outros. Foi o do Ceará e Fortaleza. Clássico, né? E o que me chamou a atenção foi Daronco. Daronco dá sete cartões? Quando é que a gente já viu isso? Porque ele ali é 3-4 no máximo. Foi até o que eu comentei com um amigo meu. Acredito que ele já soltou mais nesse jogo. Pelo clássico, né? Não tinha como segurar. Estava tendo muitas faltas. Muito pegado. E sem falar que ele estava pressionado, né? Depois da chegada do Hulk. Sim, sim. Estava um pouco pressionado. Estava todo mundo ali de olho nele. Verdade. E eu vejo também nas suas bets, principalmente quando o La Casa de Tips fala, o professor, de apostar em goleiro, cara. Goleiro para receber cartão, né? E às vezes você pega umas odds bem altas. Sim, sim. Goleiro. Eu gosto muito de trabalhar nesse mercado. Agora é algo muito filtrado. Para eu estar enzendo a entrada em goleiro e cartão, tem que estar todos os pontos ali ok com o que eu espero para aquela partida e para aquela entrada. Eu vejo muita gente mandando várias entradas em goleiro e cartão. Inclusive, isso fode o mercado. Tem cara aí, não vou citar nomes, mas tem cara aí que manda 50, 100 goleiro e cartão no mês. O time leva um gol, já manda a entrada. Sem total valor. Voluma muito, né? Isso. No mercado que é agressivo. Exato. Não tem como volumar no mercado de goleiro. Eu, no mês passado, se eu não me engano, mandei seis entradas de goleiro e cartão. Acertei quatro, errei duas. Então, é um mercado ali bem filtrado. Como é que você está vendo ali valor todo jogo para goleiro tomar cartão? Não é bem assim. É bem difícil o goleiro tomar cartão. Às vezes o goleiro faz de tudo para tomar cartão, mas o juiz não dá. A gente já vê isso muitas vezes. É comum no jogo de futebol o goleiro demorar para cobrar o tiro de meta, né? Ficar com cera quando pega a bola, se joga no chão e fica lá um minuto inteiro para poder jogar de volta. Tem algum goleiro que chama a atenção nesse sentido, que você tem um histórico que você mais fez bets nele assim? Rapaz, no Brasil tem o Everson do Atlético Mineiro, o Gatito gosta. Agora tem dois aí que esse ano aí que foi o que eu mais lucrei neles dois até agora, que é o goleiro do Inter e o Boeck do Fortaleza. E quais foram as odds mais altas que você pegou assim? O goleiro de cartão, se não me salva engano, foi ao 17. Agora foi ano passado isso. Ah, sim. Aí você entrou com quantas unidades? 0.2. Quase nada. Só o... É, goleiro de cartão eu costumo entrar entre 0.2 a 0.4. Minhas entradas normais é entre 0,5 a 1 unidade. Sim. Então o goleiro de cartão gosta de trabalhar entre 0.2 a 0.4. Normalmente fica ali 0.3. Massa. E para apostar em cartões, para o cara que não tem noção nenhuma, é mais estatística ou é mais feeling? Porque tem gente que gosta de se apoiar bem nas estatísticas, né? Ah, eu quero ver um site, ver os números e se os números forem atrativos eu vou lá e faço a bet. E tem muita gente que tem preguiça de chegar, assistir um jogo, de ver o que é que está acontecendo, fazer uma análise ali ao vivo para poder fazer bet. Eu diria que é 70 feeling e 30 estatística. A estatística é mais base, né? Para você fazer. Isso, para você ter uma noção ali. Mas se você não entender a forma dos times jogarem, não adianta de muita coisa. Se o cara não for estudioso nesse sentido de conhecer as equipes, conhecer os jogadores e procurar os árbitros também. Porque às vezes um jogo é muito pegado, mas é um árbitro que é totalmente tendencioso ao andar. Que o padrão dele para dar um amarelo é bem mais alto. Ele eleva isso e para dar um amarelo é bem difícil. Sim. No mercado de cartões eu acredito que você teve que estudar por si só, né? Não teve muita referência ali. Não, não tive. Talvez tenha referência em outras áreas, assim. E no começo até, quando eu comecei a trabalhar no mercado de cartões, não tinha um site de estatística. Eu comecei anotando no papelzinho, nos gravetinhos, ia anotando, ia contando jogo a jogo. Depois passei para uma planilha. Depois fui conhecendo alguns sites, até que conheci o sistema de probabilidades do professor. Aí tem tudo lá, de cartões para poder apostar. É bem detalhado. Eu até falei para ele que eu gostei bastante, eu não conhecia antes. Gostei muito, é um dos mais detalhados que eu já vi. Tem a porcentagem de quantas vezes saiu aquele cartão, de quantas vezes saiu no minuto tal. Pronto, como eu falei para você, o tempo que sai mais cartão é dos 70 aos 90. Sim. Tem a porcentagem ali de quantos cartões saiu para aquele time, naquele minuto, nos jogos, na verdade. E qual é a liquidez, cara, que você encontra no mercado de cartões? Na 365 é muito boa. É tranquilo, não dá bug, não dropa as linhas, aceita 2K, 3K. Não vou dizer mais, porque eu nunca coloquei mais do que isso, né? Mas pelo menos isso já passou, é normal, tranquilo. Já na Betano, é uma droga. A Betano vai com limites menores, né? A Betano, pelo amor de Deus, a liquidez lá é difícil de trabalhar. Mas isso é em todos os mercados ou só no cartão? Eu acho que é em todos. Acho que é em todos. Não tem como a 365, pelo menos para cartões, não tem como. É a melhor casa para trabalhar em cartões. A Betano eu trabalho muito agora pelo momento, como não está acontecendo nas competições europeias, está rolando só o brasileiro e o chileno. Então eu fico refém da Betano. É até bem complicado para trabalhar. Estou conversando com o professor, já falei para ele que muitas vezes tem uma entrada que eu tenho confiança para mandar uma unidade e meia, mas eu não mando. Por quê? Porque eu entro lá e vejo a liquidez é R$400, R$300. E eu tiro o meu grupo como parâmetro, um stake de 1K. Sim. Para que eu envie uma unidade, tem que passar 1K. Sim. Se tem menos de 1K passando, eu vou mandar o que der para passar. Muitas entradas eu tenho confiança de 1, 1 e meia, eu mando meia. Aí às vezes a gente tem uma entrada que o valor dela é para meia e a gente acaba mandando de meia. Se não tiver esse jogo de cintura, acaba se lascando aí. Verdade. Porque assim, se o jogo aguenta meia unidade, se você considera um K, aí coloca meia. Se não mexeu, você tem a possibilidade de mandar mais meia depois. Não, porque lá é uma liquidez normal para o usuário. Sim. Só pode entrar R$500, mesmo que mude a ordem, não pode entrar mais. Entendi. É o limite de valor ali que você consegue colocar. Ela já bloqueia, né? Já bloqueia. É, agora a Betana oferece muitas opções, né? A Bet365 é a maior, a que tem maior base para poder aguentar dinheiro e oferecer. Mas a Betana oferece mercados diferentes. Assim, eu diria que para grupo, a 3.65 é a melhor. É para você forrar sozinho e a Betana. Sim. Não tem outra. No seu grupo, você utiliza como base as duas? No meu grupo, eu estou utilizando Betano e Bet365. Mas a minha intenção é fixar somente na 3.65. A partir do próximo mês, que a gente vai estar voltando às competições europeias, eu quero voltar somente para 3.65. Sim. E em questão da limitação, cara? O mercado de cartões é uma opção que limita muito nessas casas? É um mercado que não é limitante. Inclusive, vários seguidores meus começaram a seguir o grupo de cartões. Com isso, no começo era para rodar contas. Rapaz, estou seguindo cartões para rodar contas. Estão dizendo que é um mercado de alta liquidez, que faz as contas durarem mais. Estou seguindo. E realmente está fazendo as contas durarem mais. Massa. E aí, você tem estratégias que você utiliza assim para você poder apostar e demorar mais tempo para limitar. Apostar em cartões é uma delas. Tem outras também que te chamam a atenção que você faz e recomenda para os seus clientes. Em mercados de alta liquidez, eu sigo também alguns grupos que trabalham no europeu. Um grupo de tênis também. Esses mercados de alta liquidez diversificar também o esporte. Pelo menos, eu faço isso nas minhas contas e tem durado mais. Massa. E muda muita coisa, cara? Da Europa para o Brasil, fazer os limites de aposta? Ou é a mesma coisa, basicamente? Muda, muda. Na Europa é maior. Ela tem muito mais liquidez, né? Sim, bem mais. Aí, agora que está sem os jogos, você tem que se desdobrar para poder fazer as bets. Isso é bem mais complicado. Não vejo a hora da Europa voltar, inclusive. Como é que funciona o seu grupo? Como é que é a estrutura dele? Quantas bets você manda? A média de lucratividade que você consegue? Quantos clientes você tem? Quanto custa para participar? Atualmente, eu tenho em média 60 clientes. O grupo está de 150. Sim. Mas, para quem é do PodBet, tem um cupom lá, PodBet, que vai ter um desconto também. Beleza? E, em relação aos lucros, nesse ano a gente está com 70% de lucro sobre a banca. Todos os meses, até então, positivo. Esse mês atual está sendo, até o momento, meu primeiro mês negativo. Se é para falar de green, vamos falar de red também, né? Sim, faz parte. Exato. Pode ser que a gente termine no reto, também pode ser que não, né? Tem muito tempo a correr. Mas, basicamente, os restados até então são esses. Sim. E a gestão que você utiliza? Gestão de 50 unidades. Massa. Massa, cara. Show de bola. E você já percebeu que, talvez, tenha sido a questão de não ter os Jogos da Europa, que o resultado tenha caído? Ou foi a variância mesmo? Eu acho que foi um pouco dos dois. Mas a Europa pesa também. Porque ali é a minha cama, digamos assim. Sim. É onde eu manjo mais, onde eu conheço mais, onde eu tenho mais propriedade, onde eu já acompanho também há mais tempo. Dentro da Europa, os principais campeonatos que você consegue extrair valor são quais? Grécia, Itália e Espanha. Por que você acha que conseguiu valor nesses mercados? Porque é onde eu vejo mais desajuste. Que eu consigo ver, assim, mais linhas que abrem totalmente erradas. Sim. O futebol italiano é um futebol mais pegado, né? De muita marcação. Exato. Os três mais pegados, assim, da Europa, das grandes ligas, né? É o da Grécia, da Itália e da Espanha. Esses três. E também os três que eu gosto mais de trabalhar em cartões. Nossa. Campeonatos que tem boa média de cartões. Bom pra trabalhar em cartões e, principalmente, em handicap, né? Sim. Mas você pega a primeira divisão, segunda também? Não, só abre a primeira divisão. Ah, sim, não tem. A única competição que abre a segunda divisão no A365 é a da Inglaterra, que é a Championship. E aqui nos países sul-americanos, por exemplo? Enquanto não tá rolando lá a Europa, esses três principais campeonatos. Quais são os mais equilibrados? Daqui? Sim. O chileno, o argentino e o brasileiro. São os que mais saem em cartão. Isso. Massa. Você é muito amigo do professor lá, Casa de Tips, né? Sim, sim. Como foi que você conheceu ele? Pai, minha história com ele é... já vem de um tempo. Até mandei pra ele esses dias, ele nem sabia disso nem nada. Em 2018, eu mandei uma mensagem pra ele perguntando se ele tinha um grupo VIP. Ele falou que não, que não trabalha VIP, o trabalho dele é free. E, engraçado, né? Quatro anos depois, o primeiro VIP que ele lança é o meu VIP, né? E a gente se conheceu, ficou próximo, né? Agora, recentemente, há uns meses atrás, através do Vini Oliveira. Sim, o Vini. O Vini também, sim. Verdade. Ele é de lá do Rio Grande do Norte. É isso. Ele falou de mim pro professor, ele começou a seguir meu grupo, a gente começou a trocar ideia, começou a acompanhar. Estamos agora nesse projeto juntos. Sim. Você não tinha um serviço pago? Você lançou com ele ou não? Já existiu? Já tinha um serviço pago. A gente fez essa parceria agora. Pra poder divulgar ainda mais o serviço, né? Show de bola, cara. O professor é resenha, né? Ele tava falando muito bem de você, que era pra trazer aqui por conta disso, né? Porque é um cara que trabalha em cartões. São poucas pessoas que fazem cartões. Eu acredito que é um mercado que tem um potencial muito grande de crescer cada vez mais, ter maiores limites, de talvez daqui a pouco aparecer nas segundas divisões também, pra o pessoal poder apostar. Sim, sim. É um mercado que vem crescendo muito. Se eu pegar ali do ano passado, pra criar, cresceu bastante. Competições que não abriam antes, começaram a abrir. Já na 365, hoje, você vê o mercado de jogador cartão aberto. Sim. Não tem os cartões over, under, head cap. Tem o jogador. Mas é um mercado que tá crescendo, que as casas estão abrindo mais. Pronto, na Betano, só abria brasileiro. Hoje abre A, B. Hoje abre o chileno. Hoje abre o argentino. Alguns jogos do peruano. Alguns jogos ali de outras competições ali da América, aleatório. Tem os Estados Unidos também, a MLS, que abre também. Você sofre muito preconceito por apostar em cartões, cara? Não, não, não. Da comunidade. Eu sofro preconceito por ser apostador mesmo, pela galera da família, da cidade. Mas por apostar em cartões, não. E meio toda essa turbulência que foi o início da sua caminhada como apostador, né? Você recebeu apoio da sua família. Como é que foi sua mãe, cara? País. Amigos. Aquela galera que apostava na banca física, você falou que já ficou pra trás, né? Que eles pararam. Mas e sua mãe, principalmente? Não, não recebi apoio, assim. Dos amigos era piada. Sim. Era motivo de tirar print meu, botar em grupo, ficar rindo da minha cara. Era piadinha do colégio, piadinha da galera. Da faculdade. Isso. Já da família. Meu pai, apesar dele ter sido minha primeira influência, né? A me colocar nas apostas, ele tinha ódio que apostasse. Ficava puto, que não queria me ver apostando, não sei o quê. Não é à toa que essas dívidas que eu tinha, que muitas vezes eu vendia as coisas, minha mãe sabia. Sim. Que ela me ajudava. Aí eu, mãe, não diz a meu pai não, pelo amor de Deus. Morria de medo. E minha mãe odiava também que eu apostasse, mas ela ajudava no final das contas. E até tempos atrás ela não apoiava, só começou realmente a apoiar quando ela viu que realmente eu tava fazendo algo de uma forma correta e as coisas tão dando certo, né? Sim, com certeza. Eu também tive muito apoio da minha mãe, cara. Se não fosse ela, eu não estaria aqui hoje, porque era só eu e ela também, né? Meu pai separado, e às vezes ele pagava pensão, às vezes não pagava. E aí eu tinha que se virar com ela e aquela pressão, né? Desempregado, poxa, eu tenho que trabalhar, tenho que fazer alguma coisa. Minha mãe dizendo, vai entregar currículo, vai fazer alguma coisa. Eu disse, não, vou dar certo com as apostas. E hoje você basicamente também deu certo com as apostas, né? Tem seu grupo, tem seu trabalho consolidado, tem seus resultados. E você falou que ainda assim sofre preconceito, né? Como é que é esse preconceito que você sofre atualmente? Vem de que lado e como é que é feito ele? Dá a galera mesmo, desacreditar. Quando você chega alguém e pergunta, você faz o quê? Ah, sou apostador. Ah, o que é isso? Rir, não sei o quê. Mas hoje em dia eu nem ligo. A pessoa fala, beleza. Fica com sua opinião. Siga minha vida, não vai mudar em nada pra mim. Acredite, se quiser, se não quiser acreditar, tranquilo. Show de bola. Galera, tá vendo aí o que as apostas estão se tornando. Com certeza. Hoje, quase todos os clubes da Série A são patrocinados por Casas. Propaganda, direto passando. Claro que muito desse marketing, não só das casas, mas dos influencers, tem seu lado negativo também. E também tem seu lado positivo, né? Com certeza. Eu perguntei em relação ao preconceito dos cartões, porque, cara, antigamente era um preconceito muito grande com escanteios. Eu lembro, né? Sim, eu tinha também. Ali em 2016. Eu não acreditava que... Como é que o cara aposta em escanteio, cara? Não, pô. Entendeu? Pensava de jeito. Entendeu? E eu acredito que... Eu vi alguns comentários. Não foi tanto. Porque o mercado de escanteios cresceu tanto que hoje você vê um movimento parecido com o que é o dos cartões hoje, né? Se o dos escanteios era fraco e hoje é forte, consolidado, o dos cartões está crescendo. Está numa crescente tão grande que daqui a pouco vai se tornar bem próximo do que é os escanteios também. Não é verdade? Isso. E aí, em relação ao potencial das apostas, né? Que o pessoal vê aí nas casas de apostas, influenciadores falando, o pessoal consegue ver que é uma parada muito maior, né? Do que era antigamente e que realmente pode dar dinheiro. Exato. É uma parada que todo mundo fica sabendo hoje em dia. Um dia desse, minha tia que nunca soube de apostas, ainda fala, então você já viu o robôzinho, não sei o quê? O robôzinho das apostas. Todo mundo hoje em dia sabe. Todo mundo já sabe pelo menos alguma coisa. Nem que seja ali o básico, mas já conhece. Esse robôzinho que ela falou é a Blaze do aviãozinho? Eu acho que é. As mulheres caem mais nisso aí do que os homens, né? Minha namorada caiu, minha prima caiu, minha cunhada também. E aí, só falando, quando eu falei, né? Eu fiz um corte aqui com o Fabiano Jonas. Publiquei na rede social. Aí a galera começou a falar, pô, já caí, já perdi dinheiro, já perdi 50, já perdi 100. O que é que você acha sobre esse negócio, cara? Mas eu nunca nem abri esse Blaze. Não sei nem como é que é. Eu sei que é um robôzinho. Sim. Mas é que nem a questão, acho que, do futebol virtual até. Sim. É algo que, pelo menos pelo que eu saiba, né? Espero que não esteja falando besteira. Mas é algo que eu acho que é controlado pela casa. É a galera que controla. Então, não acho que tem como você ser lucrativo aí. Não vejo possibilidade. Você pode ganhar ali uma, duas, três, quatro, mas no longo prazo, não. Uma hora ela vai ajustar, vai cortar, e você vai começar a perder e entregar tudo. Você acha que está no mesmo patamar ali? A Blaze, o aviãozinho, o futebol virtual, e eu acho que o quê? Roleta, por exemplo. Sim, sim. Está no mesmo bolo. Tudo farinha do mesmo saco. Tudo a casa que controla, né? É. Tudo furada. Porque, assim, quando o mercado vai entregar as probabilidades nos cartões, ela dá uma perspectiva do que pode... a tendência, né? Do que pode ser. E o apostador vai lá e avalia aquilo. E, às vezes, a casa pode errar. E é nesse erro que a gente se aproveita. Mas nessas outras modalidades, como é que o cara vai conseguir lucrar? É isso que eu penso também. Não tem como. Com o martingueiro, né? É. Aí quebra. Você já teve alguma experiência com o martingueiro, cara? Não, não. Nunca fiz martingueiro. Eu via muita gente fazendo em pênalti. Uma época, até um dia, cheguei a pensar, não, fazer isso não. Ah, fiz tanta merda, essa daí não é o que eu vou me envolver, não. É complicado. Eu também já fiz, cara, de pênalti. Quase perco minha banca toda. Deu sorte e nunca mais fiz nada. Caralho. É loucura total. Mas me diz uma coisa, você acredita que o mercado de cartões é bom para quem é iniciante? Sim. Ou já precisa ter uma certa maturidade para poder enfrentar esse mercado? Eu acho que, na real, qualquer mercado você tem que ter uma maturidade. Sim, com certeza. Se você entrar com a cabeça de iniciante, você vai ali ganhar no primeiro mês, você já vai forrar. Não, isso não funciona em nenhum mercado. Mas é um mercado muito bom para iniciantes, é um mercado simples, é fácil de entender, as apostas são simples. Para a galera que está iniciando, normalmente é mais devagar para pegar uma entrada. É como a gente que é rato de tipe aí, não sei quantos anos, que pega em um segundo. A galera demora um pouco mais. Então, quando é um mercado que as linhas não dropam, se permanecem naquele momento, é uma coisa mais fácil para a galera seguir. Show de bola. E você cria conteúdo sobre cartões? Estou começando a criar mais, por influência exatamente do professor, está me ajudando nisso. Já sou um pouco travado em relação a isso. Mas, assim, em relação à criação de conteúdo, trazendo mais pessoas para o mercado de cartões, você acredita que só tem a crescer ou às vezes vai atrapalhar a questão da liquidez? Muita gente competindo ali pela mesma ode, pelo mesmo jogo. Eu acho que os dois. Porém, muitas vezes depende de quem esteja chegando, né? Às vezes o cara pode fazer ali por achismo, não realmente estudar a fundo daquele jogo e acabar dando valor do outro lado, como a gente vê muito em outros mercados aí. O cara manda uma coisa ali que você vê que não tem valor e acaba dando total valor do outro lado. Verdade. Às vezes pega uma coisa que está praticamente justo ou justo, né? Isso. Derruba aqui, leva para o outro lado e vai ter sempre essa opção de aposto dos dois lados para fazer. Nossa, cara. E a turma que começou com você, nunca mais mandou mensagem não para apostar? Mandou esses dias. E aí, eu dei uma diquinha, bota no grupo, não sei o quê. Ah, agora quer entrar no grupo gratuito. De forma gratuita, né? Para se aproveitar. Exatamente. A galera vem atrás. Mas ainda continua lá na banca física? Continua. Uns estão tendo esses robozinhos também. Chega para mim, eita, esse robozinho, não sei o que, não sei o que. Deixa de loucura? Ralei tanta dica, ralei tanta coisa para se fazer. Os caras preferem o quê? O caminho mais fácil. É, cara, a turma do Nordeste, é complicado levar essa turma para o online, né? O pessoal fica muito ali na banca física, pelas aberturas que ela possui, né? Você pode apostar fiada, não precisa desse negócio de depositar, de verificar a conta para poder sacar o dinheiro, só que essas aberturas, essas facilidades, é o que prejudica a turma, porque o cara começa a apostar fiada, começa a dever. Então, assim, se você pudesse dar algumas dicas para a banca física, se você recomenda ou não, e por que não apostar na banca física e partir para o universo online? Não, banca física, digo que você não aposta na banca física exatamente por causa disso, e você colocar ali no online, porque você coloca toda a sua banca e o dinheiro que você tem. Ali você não vai conseguir, de nenhuma forma, a não ser que você pegue emprestado com a giota, mas você não vai ali conseguir apostar uma coisa que você não tem. Você vai apostar o que você tem. Se você perder tudo, você perde o que você tem. Se você apitou 200 reais, você vai perder os 200. Já na banca física, não. Se você tem amizade com o cara, você tem um login, você pode ter nem um real na carteira, mas você pode perder ali 2 mil. Verdade, verdade. E muita gente se empolga, né? Eu me empolguei demais. Se empolgar, ficar devendo, vender o que não pode vender, vender as propriedades, aí já fica complicado. Tem outras coisas que você enxerga dentro do cenário das apostas também, assim, que você vê que é muito errado, cara. Além dessas paradas que você não concorda, né? Que é blaze, roleta, virtual, banca física. Acho que muito marketing agressivo aí. Tem umas coisas que eu acho totalmente errado, que mais queimam o meio do que ajuda. Sim. E muita gente também aí que maquia suas planilhas, falsifica resultado para estar aparecendo no green, sendo que a gente sabe que não está. E isso vai queimando o mercado. Porque você vê um cara que faz isso, quem chega novo ali, acha que o outro vai fazer também. Já cria um preconceito. Sim, verdade. Aí quando o cara vai cair num conteúdo sério, ele já está desiludido das apostas, né? É verdade. E o que seria um marketing agressivo, cara, no seu ponto de vista? É boa pergunta. O que é que você vê, assim, o que seria politicamente correto para divulgar um resultado, né? Pronto. O que você faz para divulgar os seus resultados? Acho que você divulgar normal, com transparência, não é você mostrar ali seu green e seu red na mesma proporção. Sim. É claro que a gente tem que enaltecer um pouco mais nossos greens. Beleza. Eu estou de ok com esse ponto. Agora eu vejo muita gente falando só dos greens. Só dos greens, só dos greens. E esquece os heads. Fica aquele marketing que a gente vê muito nos patrocinados. O cara queimando dinheiro, vem aqui ficar milionário, não sei o quê. Esse tipo de coisa, para mim, é um marketing extremamente agressivo. Sim, é. Porque o cara que está do outro lado, ele começa a ver aquilo e pensa que vai ser fácil chegar àquele patamar, né? Porque a galera faz parecer ser fácil. Sim. E que não é. Sim. Não é fácil. É, que ganhar dinheiro vai ser fácil. Antigamente era o que o marketing era ganho dinheiro apostando do sofá, né? Ganho dinheiro, ganho... E ainda falava o valor. Ganho 3.425 apostando do sofá. É um printzinho mútuo, não sei o quê. Exatamente. E o marketing era esse. Aí depois começaram a entrar, por exemplo, os jogos comprados, Fixed. Até aparece, né? Não sei como é que o Instagram ele permite fazer isso. Aí você, se você quiser jogos garantidos, entre em contato. E o cara queimando dinheiro lá, jogando dinheiro assim com o carrão e tudo mais. Então tudo isso só faz atrair a galera e perder dinheiro. Exatamente. E queima, cria aquele preconceito em quem cai nesses picareta. Quando vem achar, assim, pessoas como a gente que produzem um bom conteúdo e são pessoas honestas, acaba já estar desacreditado total. Verdade. Então é por isso que a gente tem que criar conteúdo, né? Justamente para poder diferenciar essa turma. Se você pudesse dar três dicas, três passos iniciais ali para o apostador poder ser lucrativo, quais seriam? Gestão de banca, você tentar ter um controle maior do seu emocional, que é algo bem difícil que você vai criando com o tempo. Verdade. E você, persistência, persistir, estudar e fazer a parada acontecer. Show de bola, cara. Qual vai ser, qual é o seu planejamento, assim, nas apostas? Que patamar você quer chegar futuramente? Mas eu não tenho teto, não. Quero crescer, quero produzir conteúdo para a galera, continuar fazendo meu trabalho, continuar entregando bons resultados para o pessoal e sem teto aí para crescer. Massa. Show de bola. E para o pessoal que quer entrar no seu grupo, o que é que o pessoal deve fazer? É só, posso deixar o link aí da rubro? Vou estar deixando o link aí com você do Rubla e o cuponzinho aí podbet para você estar ganhando desconto. Show de bola. E aí quando voltar o Campeonato Europeu vai mandar brasa lá no grupo. aí é forra. Show de bola. Então, cara, estamos chegando na reta final aqui do nosso podbet, né? Os temas que a gente definiu aqui para poder abordar era basicamente esse mercado de cartões, liquidez, limite de apostas, como funciona seu grupo, como você faz sua análise pré, no ao vivo também. Eu acho que a gente destrinchou muito bem esse mercado de cartões. Se você pudesse finalizar com algum conteúdo, alguma coisa importante para a turma, para poder fechar com chave de ouro, o espaço é seu. O conselho que eu posso dar é para quem está querendo iniciar, você planilhar, como eu disse, a planilha tem que ser a melhor amiga do tipster. Você planilhar suas entradas, estudar, estar ali sempre aprimorando seu método, porque a casa está sempre mudando, a casa está sempre em evolução. por que você vai estagnar em uma coisa? Você tem que estar sempre estudando mais, sempre revendo. Não rever só quando você erra, mas quando você acerta também. Muitas vezes a gente acerta uma coisa que não tinha valor, que nossa entrada foi errada. E é normal a gente errar, a gente é humano, né? O cara pode se empolgar pelo resultado final somente, né? Exatamente. E acaba esquecendo de toda a jornada, dos seus acertos, dos seus erros. Então, sempre rever isso, sempre estudar, porque só assim você vai ter sua evolução. Com certeza. E as apostas para ser lucrativo é padrão, né, cara? Isso. É padrão. Você repetir o padrão, repetindo sempre a mesma coisa. Isso é que é metodologia. Você tendo uma metodologia coerente, você vai conseguir o lucro. Exato. E aí, independente do mercado que você opere, alguns mercados entregam mais lucratividade do que outros, outros mais rever, e o cara tem que focar no que é bom, né? Às vezes o que é bom para mim não é bom para você. Exato. Tem muito isso. Tem sua especialidade. Por isso também que a gente, agora como seguidor, também é importante você ter uma carteira de tips, diferentes modalidades, um cara ali de cantos, ou de cartões, ou de basquete, ou de tendos, enfim, diversificar também ali para estar diversificando sua renda. Com certeza. Você vai estar ganhando. Com certeza, até porque às vezes um tips pode estar em uma fase ruim, outro tips pode estar em uma fase boa e você tendo essa diversificação você superar. Pelo menos eu não fico, né? Ficar a merced de um resultado de apenas um tips. Você diversificando ali acho que minimiza a chance de você ter um head. Você pegando ali um exemplo, três pessoas ali que você sabe que tem um trabalho bom no longo prazo, pode ser que a condensa dos três ficar um mês no head. Mas no longo prazo seus lucros vão ser maiores. Sim. Até hoje você ainda segue tips? Sim, sim. Tips de que mercado assim? Para complementar com o trabalho que você faz? Base, tênis e basquete. Massa. O basquete tem uma variância maior do que na base, né? A base consegue mais lucros. Pois é. Mas a base que eu sigo hoje é a base internacional. Ah, sim. É a ABR. Massa, massa. Show de bola. Então eu vou deixar aqui nas redes sociais, aqui na descrição, as redes sociais do Heitor Escócia. Hoje você cria conteúdo em que redes sociais, cara? No meu Instagram apenas. Só no Instagram? Sim, sim. Não tem canal do Telegram não? Ah, no meu Instagram e no Telegram também. Telegram Free. E no canal de lá, Casa de Tipo, você publica alguma coisa por lá também? Não, não. A gente vai começar a produzir umas lives aí para estar produzindo mais conteúdo para a galera. Boa. Você já tem um resultado consolidado no mercado de cartões, né? Agora é só partir para cima na criação de conteúdo para se tornar referência de fato nesse ramo. Trazer cada vez mais apostadores para esse mercado que eu acredito que é o mercado que mais tem potencial no mercado das apostas esportivas é o mercado de cartões. Porque é novo, né? E tem o potencial de crescer muito grande, né? A partir de agora. Porque o mercado de escanteio já está consolidado, handicap, goals também. Agora é cartões, cara. É. Agora é meia hora. É isso aí. Para cima. Então é isso. Vão ouvir muito aí o nome do Heitor Escócio a partir de agora. O link do grupo dele também vai estar na descrição. Link do Instagram também e acompanha ele lá no Telegram e no Instagram. Beleza? Valeu e até o próximo PodBet.